Eu sou Eduardo Mopes, eu faço parte da UPE, sou estudante de Física na UPE, faço parte do Coletivo Nabucco, que é o nosso grupo em Recife, e sobre diagrama de novo, o que acontece? O discurso é a discussão político e ideológica no Brasil, fica sempre muito dividida entre esquerda e direita, e a gente traz, só que essa ideia da esquerda e da direita, traz algumas ideias que podem não encaixar muito bem na realidade, porque existem diferenças dentro da esquerda, diferenças dentro da direita, e o diagrama de novo vem para tentar ajudar um pouco mais a mostrar que o espectro ideológico não é linear, e sim muito mais amplo, digamos assim. A gente faz um gráfico, um eixo, a gente pode colocar uma ideologia do conservadorismo até o progressismo, progressismo até o conservadorismo, e no outro eixo a gente coloca liberdade e autoritaria. E daí a gente tem um documento novo, e com isso você tem uma possibilidade muito maior de identificação ideológica de cada indivíduo, de grupos, e basicamente é isso. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?